Agora que nós finalmente pegamos o level 108 e fizemos o nosso arco do 108, agora só nos resta evoluir. Nós precisamos pegar o level 110. Para isso, a gente usa as marchas e também a quest do Ren para poder estar evoluindo. Então a gente consegue pegar o level 109 e logo na sequência a gente também pega o level 110. Aqui no level 110 a gente vai montar uma build um pouco diferente. A gente vai voltar a utilizar a nossa armadura do level 80D, já que utilizando essa armadura a gente vai gastar um pouco menos de força. Vamos ganhar aí 30 pontos. E como nós passamos de nível, a gente também recebeu 10 pontos pelo level 110. Porém desses 40 pontos eu vou ter que investir aí 14 pontos para colocar em inteligência. Para a gente conseguir colocar 80 de inteligência e estar equipando aí o chifre do Babel. Montando a build dessa forma, a gente acaba ficando com basicamente a mesma quantidade de defesa de ABS. Porém, a gente ganha um pouquinho mais de HP e também um tanto mais de agilidade. O que vai melhorar o nosso dano. E como vocês podem ver aqui na prática no mapa, mesmo só utilizando o VL do site, sem usar o Xamã ou o VL da Sacer, a gente consegue se virar muito bem com essa build. No level 110 a gente também desbloqueia a quest do level 110 e nos dá aí 2 pontos de EP ao completar. Então a gente começa falando aqui com o Mestre da Força, que manda a gente caçar aí alguns Olhares de Gelo. Após a caça, é só voltar falar com ele novamente e ele vai mandar a gente caçar uma Caus Cara. Que no caso eu tenho muita sorte e na primeira Caus Cara a gente já consegue completar essa parte do desafio. Voltando novamente com ele, ele pede pra gente poder ir em Pilar e falar com o Mago Real Rey, que nos manda lá pra Mina de Gelo pra caçar o Golem Minerador. E nessa parte é um parto, demora pra caramba, mas a gente consegue finalizar. Agora depois que a gente caça o Golem, a gente fala ali com o Mago Real Rey, depois a gente volta e fala também lá com o Mestre da Força em Eura. E a gente pega a última parte do desafio, que é caçar o Valendo. Com a galerinha da live a gente consegue facilmente estar finalizando o Valendo e completando a nossa Quest. E como nós ganhamos 2 pontos de EP, a gente coloca esses 2 pontos no nosso Trovão Rupi. O outro evento que estava rolando durante essa evolução era o da DG 24 Horas. Porém a gente testou ali e nesse level não foi interessante a XP lá de dentro. Fora que também a primeira vez que eu fiz os Itens Shops também não foram bons. Então o que eu decido fazer aqui é tentar rushar para o level 111 pra gente poder desbloquear a nova faixa da categoria do 111 até o 120. O que com a Quest do Ren e as marchas não acaba sendo um desafio tão difícil. Então a gente decide ir lá para a DG e finalmente testar a XP. Que já é uma XP bem mais interessante do que a gente tinha anteriormente. A gente ficava aí abaixo dos 2 bi de experiência. Agora a gente consegue quebrar aí a barreira dos 2 e 200 pelo menos. Nesse meio tempo há a troca de eventos e a gente decide então farmar ali os eventos do Halloween. Que dropam para a gente algumas poções cabeça de abóbora. Fora outros tantos Itens Shops. Nós também temos aí a Cursed Arena que é uma arena que dá itens para a gente. E lá a gente consegue estar tentando adquirir aí a cabeça de cobra que a gente consegue pegar. Nesse meio tempo a gente acaba encontrando um arco do 118 mais 17 na cidade para vender. O que é um item bem raro da gente estar encontrando na cidade. Ainda mais com esse aging. Porém eu decido aguardar um pouco mais já que arco não é um item tão valorizado assim no servidor. E aproveitando novamente as marchas e as quests dobradas. A gente consegue finalmente pegar o level 112 e colocar mais um pontinho ali no nosso trovão. Que já está level 6. Nos próximos dias a gente se depara com uma surpresa. A gente encontra o mesmo arco do 118 por 50kk mais barato. E a galera da live vota e a gente acaba comprando o arco por 250kk. Uma das coisas que ajudaria na nossa progressão seria as relíquias. E como eu já tinha dropado uma essência do Tula. Eu decido aí fazer uma tentativa de relíquia na nossa arqueira. Mas a relíquia é um processo muito difícil. E a gente acaba falhando aí no processo. Porém nós já conseguimos aí a nossa primeira tentativa. Agora é continuar tentando até subir. E para fechar com chave de ouro. A gente vai para o nosso último item. Que simplesmente é o melhor item que a gente conseguiu até agora. E eu acredito que esse item vale a sua inscrição. Vale o seu like. Então olha só o que a gente conseguiu conquistar. E já aproveita para deixar o like aqui e se inscrever para não perder os próximos episódios.